Música Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Míssima, missa do décimo domingo comum. Nesse domingo em que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, somos convidados a fortalecer nossa fé no Deus da vida. Cristo, vencedor da morte, nos estende em sua mão, animando-nos a sair da nossa prostração, indiferença e falta de fé. Trazemos a esta Eucaristia todos os que choram e necessitam de compaixão. Enquanto recebemos a posição de entrada, cantamos. Música Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus vem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus vem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em que isto seja Deus, que Deus te abençoe no nome do amor e de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderei temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem temerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. O Salmo 26 nos convida a tomarmos consciência das nossas limitações, a corrermos nos braços do Pai, para que, na verdade, nós sejamos fortalecidos, sejamos curados e ressuscitados, como Ele o fez com o Filho da Viúva. Arrependidos, cantemos e loucamos a misericórdia do Pai. Arrependidos, Meus passos e eu viver, Meus carinhos e eu sofrer, A Tua ternura, Senhor, me alcançar, E a Tua bondade infinita me recolhar, Observem o meu Senhor, E a Tua bondade infinita me recolhar, 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 Glória, glória, glória Ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória, ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor nos põe Ao Espírito de amor de você que glória Ao Espírito de amor de você que glória Glória, glória, glória Ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor E ao Espírito de amor de você que glória Ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor E ao Espírito de amor de você que glória Oremos Ó Deus, fonte de todo o bem Atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração Pensando que é certo e realizá-lo com vossa ajuda Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que temos convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados para a liturgia da palavra As leituras nos revelam a face compassiva de Deus O qual deseja a vida de todo o ser humano Nos chama por sua graça Está sempre de mão estendida para nos levantar E socorrer em nossas aflições Ouçamos Leitura do livro do Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias Sucedeu-se que o filho do dono da casa caiu doente E o seu mal era tão grave que ele já não respirava Então a mulher disse a Elias O que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura viesses à minha casa Para me lembrares dos meus pecados E matares o meu filho? Elias respondeu Dá-me o teu filho Tomando o menino do seu legaço Levou o aposento de cima onde ele dormia E o pôs em cima do seu leito Depois Clamou ao Senhor dizendo Senhor meu Deus Até a viúva em cuja casa habito como hóspedes Queres afligir? Matando-lhe seu filho? Depois por três vezes Ele estendeu-se sobre o menino E suplicou ao Senhor Senhor meu Deus Faze, te rogo Que a alma desse menino Volte às suas entranhas O Senhor ouviu a voz de Elias A alma do menino voltou a ele E ele recuperou a vida Elias tomou o menino Desceu com ele do aposento superior Para o inferior da casa Entregou à sua mãe dizendo Eis aqui teu filho vivo A mulher exclamou Agora vejo que é o nome de Deus E que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca Palavra do Senhor Graças a Deus Eu vos exalto ao Senhor Pois me livrastes e preservastes minha vida da morte Todos Eu vos exalto ao Senhor Pois me livrastes e preservastes minha vida da morte Eu vos exalto ao Senhor Pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Eu vos exalto ao Senhor Pois me livrastes e preservastes minha vida da morte Cantai salmos ao Senhor Poco fiel Dá-lhe graças e invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se à tarde vem o pranto visitarmos De manhã vem saudarmos a alegria Eu vos exalto ao Senhor Pois me livrastes e preservastes minha vida da morte Escutai-me, Senhor Deus Tende piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Senhor meu Deus Eternamente hei de louvar-vos Eu vos exalto ao Senhor Pois me livrastes e preservastes a vida da morte Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Aseguro-vos, irmãos Que o Evangelho pregado por mim Não é conforme a critérios humanos Com efeito, não o recebi Nem aprendi de homem algum Mas por revelação de Jesus Cristo Certamente ouvistes falar Como foi outrora a minha conduta no judaísmo Com que excessos perseguia E divastava a igreja de Deus E como progredia no judaísmo Mais do que muitos judeus de minha idade Mostrando-me extremamente zeloso Das tradições paternas Quando, porém, aquele que me separou Desde o ventre materno E me chamou por sua graça Se dignou revelar-me o seu filho Para que eu pregasse entre os pagãos Não consultei carne nem sangue Nem subi logo a Jerusalém Para estar com os que eram apóstolos Antes de mim Pelo contrário Parti para Arábia E depois voltei ainda a Damasco Três anos mais tarde Fui a Jerusalém para conhecer Cefas E fiquei com ele quinze dias E não tive com nenhum outro apóstolo A não ser Tiago O irmão do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Música 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 Cantou a chuva que lava É como um fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim Sem deixar o sinal É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim Sem deixar o sinal Tenho medo de não responder De fingir que não responde Tenho medo de ouvir Teu chamar Sufriar pro outro lado E te fingir que não sei Tenho medo de ouvir Teu chamar Sufriar pro outro lado E fingir que não sei É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim Sem deixar o sinal O Senhor esteja convosco Ele está no meio do nosso Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o São Paulo Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade Chamada Daí Com ele iam seus discípulos E uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade Eis que levava um defunto Filho único E sua mãe era viúva Grande multidão da cidade A acompanhava Ao vê-la O Senhor sentiu compaixão Para com ela E lhe disse Não chores Aproximou-se Tocou o caixão E os que o carregavam Pararam Então Jesus disse Jovem Eu te ordeno Devanga-te O que estava morto Sentou-se Começou a falar E Jesus O entregou A sua mãe Todos Ficaram com muito medo E glorificavam A Deus Dizendo Um grande profeta Apareceu entre nós E Deus Veio visitar O seu povo E a notícia Do fato Espalhou-se Pela Judeia Enteira E por toda Arredondeza Palavra da Salvação O evangelho O evangelho Que eu prego Não o recebi De mão humana De um espírito humano Ou do mundo E sim É um evangelho Trazido e revelado Desde o Senhor E o eterno Quando Paulo Foi concebido Deus já o tinha escolhido Mas ele ainda Não tinha Reconhecido Que tinha sido Objeto de escolha Do próprio Deus Para que ele Pudesse Anunciá-lo Aos homens E as mulheres Procurava Viver este evangelho À palpa delas E por isso Era um perseguidor Ferreiro Daquele evangelho Pelo qual Tinha sido Escolhido Desde o Senhor E materno Então quando Ele Chega Ao conhecimento De que ele Foi objeto De escolha E que foi É um instrumento Fundamental Para que o povo Pudesse conhecer O evangelho Então Paulo Não consulta Nem a carne Nem a um homem A homem algum Mas Ele se joga Profundamente Para viver A sua missão Cumprindo assim A sua tarefa Vai para a Arábia Volta de novo Para Damasco De Damasco Volvido Os três anos Vai a Jerusalém Com um único Objetivo E é ser feito E depois Se calhar Conhecer Outros apóstolos Aqueles Que tinham sido Discípulos No verdadeiro sentido Da palavra De Jesus Mas ele não encontra Tantos assim Como ele achou Pensar Simplesmente Ele encontra Cefas Que é Simão Pedro E Tiago Irmão do Senhor E com eles Fica quinze dias E depois Parte de novo Para a missão A partir desse texto Nós poderíamos parar O evangelho Que você Anuncia Os atos Os comportamentos As atitudes Que você vive São atitudes Humanas Comportamentos Humanos Ou comportamentos Divinos São atitudes E comportamentos Lá de cima Que provocam E proporcionam A paz A alegria Ou então Proporcionam tristeza Angústia E sofrimento Para o que estão A sua volta Por que que se fazem Essas perguntas Olhemos para a primeira Leitura Elias vai A casa Da viúva Mal chega Na casa Da viúva O filho Daquela viúva Fica doente À beira Da morte A viúva Se questiona Tu Homem de Deus Vieste Para me fazer Recordar Os meus pecados E assim Poder matar O meu filho Ou então Vieste para Finalidades Essa pergunta Muitas das vezes Os pais Também Se colocam Essa pergunta Meu filho Você veio Para me desgraçar? Você causa De bênção De alegria Ou de sofrimento Para mim? E poderíamos Entender a pergunta Eu sou Causa De alegria De paz Para aquelas Pessoas Que não tenham Vivo? Ou eu sou Uma dor De cabeça? Letícia Você leva A alegria Para a casa Ou a tristeza? Você Leva A alegria Para a Carol Ou dor De cabeça? A gente A gente precisa A gente precisa Se questionar O que eu sou Para os outros? Paz Os outros Sentem a alegria De estarem Comigo? Ou então São um cabelo encarnado? A gente precisa Se colocar Esses pontos De interrogação E se de fato Nós Nos convencemos Chegamos a uma conclusão De que a minha presença É uma presença Que incomoda Os outros Então Devemos olhar Para a profeta Elias E pegar A situação A situação Da qual Nós somos Acusados E se nós Fomos realmente Conviventes Chegamos Diante do Senhor E dizer Oh Deus Tenho um jeito Peço Faze Este pedido Mudai A minha dor Em Saúde A minha doença Em saúde Mudai O ambiente De guerra Nesta casa E ambiente De paz Implor Vos Por misericórdia Olhai Para esta família Olhai Para a minha esposa Olhai Para o meu marido Olhai Para os meus filhos Olhai Para os meus pais Que esta situação Se afaste Então Assim como Deus Atendeu A súplica De Elias Pela saúde Do filho E o filho Ficou com saúde Saindo Ele Vê Que quando Elias faz Este movimento Sobe com ele Até No andar de cima Onde ele estava Hospitado Significa Subir É Estar em íntima Sintonia com Deus Significa Estar Com Deus Porque Deus Encontra no alto Antigamente Os profetas Falavam com Deus Na montanha No alto da montanha Nós vemos Elias No monte Orede Hoje vemos Moisés No monte Sinai Vemos o próprio Jesus subindo No monte Das oliveiras Vemos o próprio Jesus subindo No monte Tabor E o próprio Evangelho Jesus no Evangelho De São Mateus Diz Buscai Acima de tudo O reino dos seres De ação e a justiça E o resto Não será dado Por aqui Em cima Se só as crianças Como crianças E recém-nascidas Desejai O reino Puro e espiritual Este reino Está lá em cima Então todos aqueles Que vivem em função Daquele homem Que está lá em cima Viverão em paz Viverão tranquilos Podem passar por problemas Podem ficar doentes Mas as suas doenças Os seus problemas Se converterão Em alegria Olhemos para Jesus Saindo De Jerusalém Para Naim E cruza com Um cadáver A sepultar E muita gente chorando Era uma viúva De novo Levando O seu único filho Viúva Na Sagrada Escritura Significa abandono Significa Desamparo Significa Ser ele A teneira Hoje em dia A coisa Está minimizada A pessoa Pode ser viúva Mas Ter uma vida tranquila Uma vida recheada De bens e recursos Até porque Ultimamente Ser viúva De um homem rico É privilégio Ser viúva De um homem rico É privilégio Porque aí Depois do marido morrer Tudo É para a viúva Antigamente Não era assim não Se você morre Os familiares Do seu marido Vêm confiscar tudo Se tiver um filho Esse filho Vai herdar os bens Esse filho Vai ser sua garantia Da velhice Vai parar você Na velhice Agora Se você Desgraçadamente Casa com um pobre Piorou a situação Não tem marido Não tem marido Que sustentava Não tem filhos Não tem irmãos Não tem irmãs Todo mundo Cada um Pensa no seu papo Na sua abuela E você Você fica E a cara E a cara viúva Naquele tempo Viúva De um homem pobre Com um único filho E ainda Esse filho Morre Veja a desgraça Daquela senhora E de idade Já avançada O que ele espera Quem lhe vai dar De um homem Viúva Significa Ser eira Bebeira Sem voz Bebeis Fica Onde ele dará Condenada A comer o pão Que o diabo Amazô Cruzado Com Jesus Ela olha Para aquela situação E se bebeira E vai ao encontro Da viúva E diz Não chores Mas como é que ela Não vai chorar Se a esperança Dela foi embora Se a alegria Dela foi embora Se a vida Dela foi embora Se tudo aquilo Que ela tinha Para viver Foi embora Mas Jesus Sabia Porque ele disse Que não chorasse Toca no caixão E os que transportam No caixão E para Jesus não dirige A palavra A homem A os homens Que transportavam O caixão Simplesmente Se dirige ao jovem Jovem Eu te ordeno Levanta-nos E o jovem Se levanta E começou a falar Jesus entrega Ao jovem A mãe E o homem Para Afinal Onde chega Jesus Aí há alegria Onde chega Jesus Há paz Onde há Jesus Há vida E vida E abundância Então meus irmãos E minhas irmãs Corramos ao encontro Desse Jesus Esse Jesus É palavra De vida Eterna Esse Jesus É aquele Que obrigou Paulo A não consultar Nem a carne Nem aos seus familiares Nem a homem Porque sabia Em quem Ele depositou A sua confiança E quem É aquele Que o chamava E o encargava Para ser o apóstolo De a gente Vamos então Meus irmãos E minhas irmãs Assumir Este evangelho Porque quem Assumir E abraçar Este evangelho Viverá Eternamente E como recompensa Lá no céu Estará Em sintonia Em companhia Eterna Com aquele Que é o autor Da própria vida Deus Pai O Deus Vivo E o Deus Espírito Santo Renovemos-nos Assim Nesta fé Que recebemos Dos apóstolos Que recebemos Da Santa Na igreja E que continua Religorando Nordeando A nossa vida Enquanto cristãos Que pertencemos A igreja Uma Santa Católica E Apostólica Romana Crê em Deus Pai Que você E a dor Do céu E a terra Que enche o justiço do seu mundo E do nosso Senhor Quem foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre pontos Tirados Foi Justificado Por um Segurado Venceu A Santa Jornal Do Espírito Santo Desde o nosso Pés Deve Vida Tudo De Vos Pés Estás De Vida De Deus Pai Todo Corre Do Donde Há De Vida Senhor, irmãos e irmãs, pedem-nos nossas súplicas a Deus, que em Cristo se mostrou plenamente solidário em nossas dores e ligamos Senhor, irmãos e irmãs, pedem-nos nosso amor Vindo, Senhor, em auxílio dos anunciadores do Evangelho, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigos, nós os pedimos Senhor, irmãos e irmãs, pedem-nos nossos sorrows Vim de iluminar os cientistas e os profissionais da saúde na luta contra as doenças e os mares físicos e psicológicos. Nós os pedimos. Senhor, vim de nosso socorro. Vim de inspirar os responsáveis pela segurança e bem-estar das pessoas para que tratem a vida como o bem maior a preservar. Nós os pedimos. Senhor, vim de nosso socorro. Vim de amparar os pais e mães que perdem seus filhos. Nós os pedimos. Senhor, vim de nosso socorro. Vim de animar as comunidades e os fiéis cristãos que encontram dificuldade para testemunhar sua fé. Nós os pedimos. Senhor, vim de nosso socorro. Concedemos, ó Deus, que por amor sejamos para os irmãos e irmãs, fonte de vida e de alegria, exemplo de Cristo, nosso Redentor, que vive e reina para sempre. Amém. Nós agora vamos fazer a nossa oferta do dízimo, conscientes de que gratos porque dele recebemos e gratos também dele devolvemos, retribuímos a alguma coisa. Conscientes então, como dizia há pouco, fazemos a oração do dízimo. Amém. 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 Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para mais, mas esse novo grupo nós queremos com irmãos compartilhar. Só temos nessa hora, diante dos irmãos, comprometer a fila buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para mais, mas esse novo grupo nós queremos com irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil nos bem compartilhar, mas com a Tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para mais, mas esse novo grupo nós queremos com irmãos compartilhar. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus todo o poderoso. Recebo, Senhor, o que o nosso sacrifício seja aceito por Deus todo o poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em mim. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, o justo é necessário é nosso dever e salvação. Demos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonás a obra de vossa satoria, agindo sempre no meio de nós, com o vosso braço poderoso, guiás-nos pelo deserto, o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, pregrima neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade profeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, eu posso sentir. Quando olhei o sol brilhar, em que o Senhor é santo, em que o Senhor é santo, a imensidão do mar, em que o Senhor é santo, por vários amanhã, em que o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso sentir. Na verdade, o Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso sentir. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual o mundo do fim da ceia, com o cálice em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e interna aliança que será entregue por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-me. Vós tenham liberdade pela cruz e a perseguição. Celebrando vós a memória da morte e da resolução do vosso Filho, nós lhes oferecemos ao Pai. Celebrando vós, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes na vossa vida, e te anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e lhes oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olharem que bondade para a oferenda da vossa Igreja, dela vos apresentarmos o sacrifício para o Pascal de Cristo que vos foi entregue. Conceder que, pela força do Espírito e do vosso amor, sejamos soldados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungá-los. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade dos convidados a participar da vossa mesa em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo João Francisco, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva a nossa fé e nossa esperança. Lembrei-nos dos nossos irmãos e irmãs. Jandira Medeira, Medeiro, Juvenina Mendes Silvestre, Laura Lemos, João Silvestre Neto, Pedro Francisco Alves, Geraldo Cardoso Figueiredo, um mês de falecimento. Valdomiro Mendes, Maria de Lourdes Duarte, Antônio Inácio Duarte, João Inácio Duarte, Helio Duarte, Anselmo Duarte, que adorbeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé são vós conhecestas. Acolhemos na luz da vossa face e concedê-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedê-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedê-lhes ainda, no fim da nossa pregnação terrestre, chegá-los todos juntos à morada eterna, onde veremos para sempre convosco em comunhão com a bem-vindicidade da Virgem Maria, com os apóstolos e marcas. São José e todos os santos nos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos. Pai, nós, que nos abençoe do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa compadre, assim na terra como o céu. Pai, nós, que nos abençoe do céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Liberando-nos de todos os malos ao Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, serão sempre livres do pecado e de toda perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso, o Salvador. Vós também, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz e dê-nos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé e a minha vossa igreja. Dá-lhes, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor venha sempre convosco. Amor de Cristo, nós unimos. Com o nome de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Por Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Por Deus, que tirais os pecados do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou de mim, que não tem de piedade de nós. Amém. 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 Amém.